Sempre toca na frente dele para ele bater e já sair no giro, troca de direção, isso. Um, dois, três e gás. Um, dois, três e gás. Ótimo, Danilo. Isso, ótimo, ótimo, ótimo. Um, dois, três e gás. Bom, Jorginho, um, dois, três e gás. Isso, agora aí vai respirando, trota, trota, não caminha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai caminhando, vai trotando e respirando, vai recuperando. Já sai, já sai, é intensiva, intensiva, não tem recuperação. Bora. Caprecha, caprecha. Vamos embora. Encaixa bem a bola, encaixa bem a bola. Vamos embora, vamos, gás, 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 gás. Caprecha, caprecha, já segue. Vamos embora, Jorginho, caprecha. Vamos embora, por passando, já deixa a bola. Vamos embora. Um, dois, três e gás. Um, dois, três e gás. Bora, um, dois, três e gás. Bora, Matheus. Isso, garoto. Bom, Lucas.